Mas o irmão... Eu que tô! Não tô te ouvindo, me acompanhe! Oi meus amores! Oi! Está começando mais um vídeo PANCADA! Aqui no meu canal, pra vocês! Gente, tudo bom? É claro! O vídeo de hoje é o seguinte, estamos trazendo aqui pra vocês um desafio aonde envolve doce Você é fã de doce? Adora! Adora! Você gosta? Meu vídeo favorito! Com certeza! O meu também! Porém tem um problema, eu não sou muito fã de doce Talvez seja ruim pra mim e elas ganharem? Talvez! Eu sou uma formiga! Você é fã festiva? Eu sou! Você tá aqui então pra ganhar? Ah, vem pra isso! Nossa! E você? Nossa! Eu vou engolir isso aqui! Cuidado! Eu só peço a você vocês arrancarem o plástico antes Ah, não é pra isso! Não é pra isso! Não, eu queria que passei a comer com papel Ah, não, eu queria que passei a comer com papel Ah, eu queria que passei a comer com papel Ah, eu queria que passei a comer com papel Ah, eu queria que passei a comer com papel Boa! É isso, gente! Na contagem, vai ter que abrir até o plástico Pra não ficar muito fácil, entendeu? E é isso aí! O que você vai falar? Lembrando? Lembrando que ela... Antes de gravar isso, ela falou que ela cobre rápido Eu fiquei meio tensa agora Porque eu sou boa de gás, tô fazendo o couro rápido Não sei se eu vou nervoso pra acontecer Mas a gente vai falar! Ó, vocês podem fazer o que vocês quiserem Assim, comer E depois, quem perder Aí vai cumprir algum desafio Que a pessoa que ganhar Vai mandar fazer Vai dar merda, vai! Então, é isso aí Gente, tem até um copinho de água Tem um filme gigantesco Imenso, né? Aqui Maior gigante É Então... Preparados? Sim! Bora! Se você for novo aqui nesse canal Se inscreva, deixe o... Like! Não quer pão? Caramba! Vamos lá então, bora! Um... Dois... Tchau! 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 Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Eita, o papel dela até voou ali, ó! E a dona vai estar na casa Tchau, tchau, tchau! Gente do céu, vamos lá! Ó, tchau! Vocês já começaram? Eu ainda nem comecei Agora eu vou parar de falar Agora eu vou ficar com o peixe Tô pegando aqui! Meu Deus É muito difícil Não rir Ninguém aqui Quando a gente vai tomar a minha mão Tchau, tchau, tchau! Não, não! Ai, pô! Eu não sei que eu estou com o seu pisco Meu doce Hum! 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 Meu Deus Hum! Hum! Peraí, que tipo gostei? É um gás opa É um gás opa Gás opa É um gás opa Cadê a Bécia? Eu não sei Hum! 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 E aí 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 Meu Deus, meu Deus, o vovó tá rolando É verdade Então vem de dois Viado Mano Você não pode Ela não machi, dá certo Não machi Mano, não dá, velho Peraí, vai dar certo É verdade O que o alegria Não dá boa É verdade E aí É verdade É verdade É verdade Não entendi, foi nada. Não gosto de comer isso, não é? Oh, meu Deus do céu. Não gosto de mais comer isso. Hum, meu Deus também. Não gosto de mais comer. Meu Deus do céu. Ela comeu o bis inteiro já. Ela é muito competitiva. Não, vamos! Ela é muito competitiva. Ela é muito competitiva. E você? As duas. Gente, as duas. Já comeram tudo o bis. Vamos ver qual das duas, hein? Eu já... Mano do céu! Pai! 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 ai meu Deus quem parar de comer vai ganhar vamos ver gente já vou desistir porque realmente não dá a água ai meu Deus ai gente foi maravilhoso a Clara me dá uma goleira da sua água pelo amor de Deus gente não fazia difícil comer doce mesmo eu bebeu tudo a água ainda é uma goleira doce sem mastigar o que? você não mastigou? isso aqui ta melhor é uma goleira doce é uma goleira doce eu gosto de raiva gente é o seguinte como vocês podem ver eu sou muito boa entendeu eu falei que é competida então gente somou esse tanto de piso entendeu não mas ela comendo piso eu comi piso com a bala eu comi piso com a bala eu comi verdade olha ai 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 nossa bom gente já sabemos que ela é competida meu Deus que eu quero não não nossa ela estava na frente você estava na frente de repente parece que ela engoliu tudo eu nem vi gente já voltamos aqui para o desafio né que vai ser cumprido que eu vou deixar ela pensar e escolher o que que eu e ai vamos ter que fazer gostei gostou? eu até sabia o desafio com as duas ai que raiva era muito ruim olha lá não me engano não acho que não era comer bise aham aham sabemos né juro vai pensando ai bom gente chegou o momento agora do desafio e ai já escolhi já escolheu o que que vai ser o que que vai ser sem sem fazer careta não pode fazer careta não pode que não ai e agora agora ferrou quem que vai primeiro eu e você nós dois juntos ta bem ai moça que surda agora que surda bom gente como desafio né eu vou ter que coisar o limão aqui ó limãozinho maravilhosinho vamos lá então o sangue de jesus tem poder você vai fazer careta sem careta olha ai foi no meu olho oh putz com um lag velho tu falou o lag errado então gente vamos lá como é que as tuas ai tá bom olha o olho olha o olhinho ai que dó tá bom o olhinho pronto gente agora é minha vez só de encostar só de encostar ai ela comeu os fiasquinhos do limão a gente ta lembrando ao sério ó tudo deixa eu ver eu acho que eu gosto de falar ai eu gosto de falar ai eu gosto de falar ai eu gosto de falar então gente esse foi o vídeo de hoje uuuuuh 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 bancaada beijão pra vocês dê muito like até a próxima tchau tchau tchau